E aí galera, beleza? Tendeututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês um truque para deixar o seu celular lindão Nesse vídeo você vai conferir como aplicar um efeito aí nos botões de navegação do seu Android Onde eles irão ficar animados ao tocar uma música ou um vídeo no teu aparelho Um recurso muito bacana, tá pessoal? Que vem com várias novidades aí pro seu celular Curtiu? Vamos lá então conhecer como aplicar esse efeito em mais um vídeo aqui do canal Bom pessoal, então vamos lá Nós vamos utilizar nesse vídeo o aplicativo Movies Então, o link dele vai estar na descrição, clica aqui em abrir Bom, aí ele vai precisar pessoal de duas permissões Que é a de gravar áudio, você clica, permite Mas você entendeu, por que ele tá pedindo a permissão pra gravar o áudio? Porque essa função, pra ele conseguir aqui animar a sua barra aqui debaixo de navegação Ele anima conforme a música que você estiver ouvindo, tá certo? Então agora você vai clicar aqui e vai permitir também que ele tenha acesso às notificações Depois disso pessoal, é bem simples, tá? Aqui você pode escolher aonde você quer que fique o visualizador de músicas, tá? Dá pra você colocar ele na status bar Fica bem legal também, diferentão, né? Acho bem bacana Dá pra colocar ele acima aqui também Dos botões de navegação Ou dentro dos botões de navegação Para exemplo, aqui nós vamos mostrar dentro dos botões Bom pessoal, agora ele mostra pra gente Todos os efeitos que nós podemos estar aplicando Aqui então Na nossa barra de navegação Dá uma olhada Olha que tem vários efeitos aqui, super bonitos E você pode aplicar qualquer um deles, tá? Eu vou estar aplicando esse aqui Achei bem bacana Clico em cima então Aqui mostra quem foi o autor Eu vou clicar agora aqui em aplicar Depois de ter aplicado pessoal Você pode clicar aqui pra customizar E aqui então pessoal Você pode configurar a taxa de quadros A resposta de frequência de áudio E até mesmo a altura Que você quer aqui então, né? As animações Clico aqui em feito E pronto Bom, agora você pode estar testando Em qualquer aplicativo de música Inclusive no YouTube, tá certo? Então eu vou colocar aqui uma música pra estar tocando Então como você pode estar vendo aí na tela Pessoal, funciona muito bem Você não está vendo a música tocar Isso por questões de direitos autorais Mas dá pra você ver aí Que conforme a música vai tocando As animações Elas rolam ali na barra de navegação E fica muito bonito, tá certo? Funciona com qualquer reprodutor E é bem legal Então eu acredito que vale bastante a pena Você estar colocando esse efeito aí no seu celular Com certeza o seu Android vai ficar mais bonito E personalizado E eu espero que você tenha gostado Dessa dica de hoje Bom pessoal, então esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o gostei Compartilha nas redes sociais Aproveita também pessoal Já se inscreve Ative o sininho das notificações E confere os vídeos listados na tela Muito obrigado então pessoal Até a próxima, valeu Tchau, tchau